Salve galera, Douglas Valentinara com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E hoje a gente vai mostrar aí todos os itens aí que a gente conseguiu na temporada, tá galera? Comentem aí o que vocês acharam da temporada, se vocês gostaram aí da segunda temporada, né? Terceira temporada aí, vai vir o ATV, né galera? Novo Bunker, eu vou fazer um vídeo aí Explicando como é que vai funcionar o ATV, tá galera? Pode ver que o meu tá preso aqui, muitas dúvidas aí sobre como que você vai usar o tanque, tá galera? Se ele vai ficar num local específico ou se você vai ter que desmanchar a parede Pode ver que o meu não dá nem para entrar aqui, tá galera? Eu tenho que arrumar essas paredes aqui, o que eu queria mesmo é que ele saísse daqui, tá? E ficasse o projeto dele em algum lugar, tá? Mas sem mais enrolations, vamos ver aqui, eu deixei todos os itens guardados aqui Alguns eu deixei no Bunker, tá? Como violão Eu vou pegar, tá? Violão, alguns outros itens Eu deixei lá, porque eu vou fazer uma invasão, tá galera? Então, como a minha base não tá toda nível 4 Eu... Eu ainda levo alguns itens lá para o Bunker, tá? Eu deixo poucos itens aqui, sendo que eles nunca me roubam Não, a minha base tá bem segura, mas eu fico ainda meio choque, tá? Aqueles itens lá que eu peguei, ó Mochila Tática, Circuito Pachadinha de Ferro, veio um monte, tá galera? Eu aconselho sempre deixar aqui, tá? Ó, Explosivo C4 Sempre deixar esses itens aqui Eu vou pegar esses aqui para eu mostrar para vocês, tá? Se não, eu deixaria eles aqui É... Recebe, tá? Olha lá, show de bola Todos esses itens aqui foram do evento, tá? Bandana Outra mochila tática, galera Outra mochila tática Nossa, eu tô com 3, 4 mochilas táticas, tá galera? Meu Deus do céu Aqui os itens Vamos ver as roupas A roupa de Kevlar Completa, tá? Tem um vídeo aí mostrando Olha, show de bola Completa a roupa Vou colocar o lançar granadas Ó Show de bola Tem como deixar o bonequinho girando? Não tem, né? Deixa eu descer, ó lá Beleza Show de bola, ó Bonita demais essa roupa, tá? E essa daqui é a Grevas de guerreiro É, roupa de guerreiro, né? É isso mesmo Colocar ela toda Opa Volta pra lá Aqui Aqui E aqui Olha Ó, peraí Deixa eu tirar o colocado de Clever Ah, de Kevlar Pra gente ver o O boneco Aqui, ó Opa Não, mas coloca o lançar granadas Tá? Ó lá Da hora, hein? Vai, maluco Vai, maluco Vai, 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 vai Ó Barata é pesado, hein, galera Da hora, mano Da hora Da hora Vamos ver É, deixa eu colocar o outro aqui Ó, não ligue pra minha base não, tá? Eu vou tirar um dia pra arrumar ela E vamos por isso Ó, deixa eu construir isso daqui, né? É o... É um item raro É uma espécie infectada Talvez um dia a gente Ah, venha A saber que a infecção É essa E como Combatê-la Tá, galera? Vamos colocar aqui Construir Ah, vamos deixar aqui mesmo Só pra mostrar, né? Deixa aqui mesmo Só pra mostrar Tá? Cadê a roupa? Da hora, hein? Acho que eu vou até deixar aqui mesmo É só que esse aqui Deixa eu... Imobília Tá? Vira Assim Acho que fica melhor Mas eu não vou deixar aqui não, tá? É... Provisória Deixa aqui provisória Só pra mostrar aí pra vocês, tá? E aqui a roupa do guerreiro, ó Tá, maluco Corta fatiado Ó lá Da hora, hein Deixa eu tirar essa mochila daqui Aí tem coisas aqui Não vai dar pra tirar a mochila Ah, não vai dar pra tirar Deixa aqui o lança Granadas É, mas mesmo assim Não vai dar pra tirar a mochila Ah, mas Dá pra ver bem, tá, galera? Só ficou meio estranho com a mochila, mano Deixa eu tirar essa mochila daqui Vamos guardar a roupa de Kevlar Essa daqui também Tá? Tira a mochila Opa Opa Não dá pra clicar Aí, agora foi Aí, agora dá pra ver melhor, hein? Show de bola O que vocês acharam, hein, galera? Dessa roupa, ó Pesada, galera Show de bola Show de bola Tá? Vamos colocar aquela outra Ah, tem o casaco, galera Tem o capacete também E o colete Mas eu levei lá pro bunker É, não tá aqui Que pena Mas é esses aqui, ó Eu peguei todos os itens Ah, não dá pra ver mais Hum, legal A bandana A bandana fica legal Gostei também, ó Olha lá Estilo motoqueiro É, faltou o colete Do motoqueiro Vou lá no bunker Lá mostrar pra vocês, tá? Deixa só eu guardar esse aqui Ah, tatatã Vou levar já essas coisas Pro bunker Tá? Mas vão ter que ficar lá Que eu vou fazer uma invasão Ó, vamos Abrir aqui Esse aqui é um Filhote de Husk Elite Tá? A gente conseguiu também Ó, ele veio marrom Nome Rubi E mandar pra caixa do cão Tá? Vamos lá ver ele Aqui a caixa do cão Eles estão com fome Depois eu tenho comida pra eles Ah, tatã Eu joguei a gel segundo, ó Ó, tem esse aqui, ó Vou modificar ele depois Vou colocar a ação, tá? Não vou modificar São dois da mesma cor Rubi e Cacau São um macho e um fêmea Estouro Vai dar pra cruzar, galera Acho que agora eu consigo Um amigo de verdade, hein Quando cruzar É Que aí vai vir nível 4 Espero que venha Peraí que eu vou lá Vou lá no bunker Pra mostrar o restante Dos itens que tem lá, tá? Vou pegar a moto aqui Vamos lá Nossa, tá suja você Eu até tenho que Colocar outras motos Não tô usando essa Muito tempo já Essa base aqui Que a gente vai invadir Daqui a pouco, tá, galera? Então por isso que eu vou levar Os itens pra cá Uma dica aí, tá? Eu tenho bastante itens É a que eu deixo ali na base Naquele Naquele cofre Tô tornando ele Level 4 ainda, né? Umas paredes Level 3 Mas tá bem Você viu Que minha base É tipo uma Fortaleza, né? É... Eles nunca me relevaram nada Só levaram o que eu deixei Por enquanto, né? Mas Eu prefiro não arriscar Eu trago os mais Os itens mais valiosos Aqui para o bunker Certo Chegamos aqui O bunker bravo Ó, salve pro clã aí RF Gamer, tá? Todo mundo aí do clã Tem um cadáver aqui Que eu uso também como Pra guardar coisas Eu só fiz um teste Aqui, deixei algumas coisinhas Não sumiram Faz bastante tempo Que ele tá aqui, tá? Não some Eu levo lá pro bunker bravo Também as coisas Ó, deixa eu já colocar Essas Essas coisas aqui, tá? Eu deixo tudo aqui Ó, cabeça De bruxa Granada C4 Esses baratos Eu deixo tudo aqui, ó Deixa eu colocar Esse lance aqui também Tá Vai pra lá Vamos ver Onde que tá? Aqui, ó Tá minha outra roupa De câmera E Ó, vamos ver aqui Como é que fica, ó Aí sim, mano Ó, estilo como? Ficou da hora, hein? Ficou do motoqueiro Tirar aí pra ver melhor Abandana Cabelo Ó, prendeu Tipo, cabelo Ela vai girando Com show de bola, hein? Parece que ela tá de brinco É, tá de brinco Da hora Da hora, mano O personagem ficou Tá? E aqui é pra quando a gente Que o capacite, ó Também show de bola, ó Ó, que da hora Tá? Show de bola, galera Vamos ver Hum, vamos ver É, aqui é a regata Regata eu consegui lá na 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 delegacia Abrindo aquelas portinhas Da chavinha e tal Regatinha Tá Monstra Nem uso ela E eu acho que foram esses Os itens, tá? Os outros Esses são os itens mais raros Assim, né? Que a gente conseguiu Ó, tem esse daqui Que eu ainda não usei Complexo B Com vitaminas do complet Você ganha mais experiência Por 60 minutos Eu não sei onde eu vou usar isso Só quando eu tiver Jogando bastante Depois de um tempo Quando eu tiver no nível 200 Acho que não precisa mais, né? Ah, e os arpão também Eu ganhei vários arpão, tá? Tem Alguns arpão tá lá no Ó, tem um aqui já gasta Então é isso, tá, galera? Concluímos aí Todas as missões Do passe, tá? Tem um vídeo aí no canal Eu mostrando Todas as missões E eu espero que vocês Tenham gostado aí do vídeo Comentem o que vocês Acharam da temporada Se vocês gostaram, tá? E deixa a avaliação aí no vídeo Pra ele chegar ao máximo De pessoas aí possível, tá? Se você não gostou Deixa aí deslike Deixa seu like Que é muito importante, né? Mas se caso você não tenha gostado Deixa aí sua avaliação E se possível também comente Deixe seu comentário aí O motivo, né? De tipo Ah, tá O áudio tá ruim Ah, essa música aí Ah, não gosto de rock Ó, vou guardar essas coisas aqui também Não gosto de rock Não gosto de não sei o que, tá? Comentem aí, tá? Eu não vou mudar assim, né? Dependendo do que for Mas se eu puder aí Se trouxer melhorias para o canal Eu mudo sim, tá? Que nem a capa aí do Do canal Eu já mudei ela toda Deixa por aqui Foram só esses itens Que eu consegui pegar Até era pra eu ter feito mais Mas eu tenho pelo menos um de cada Então deixar como recordação Vou colocar lá no mural Tá, galera? Então deixem a avaliação no vídeo Compartilhem com o máximo De pessoas que você puder, tá? Eu vou voltar lá e fazer a invasão Eu te espero lá no próximo vídeo Que vai ser essa invasão, tá? Falou!